Isso aqui é uma associação mista. Então, tem partes em sério e partes em paralelo. Toda vez que tiver dessa forma, nós temos que organizar de uma forma mais fácil de visualizar. Então, nós vamos redesenhar. Então, nesse ponto aqui, tá dividindo. Então, eu vou pegar e vou fazer assim, ó. Esse aqui é o ponto A. Vai sair um de dois ohms aqui. Então, uma resistência de dois. Chegou nesse ponto, eu vou dividir em duas partes. Aqui, vocês estão vendo que essa corrente que passa aqui, que eu vou chamar de I1, vai passar também aqui? É o mesmo fio e depois vai passar aqui, não é? Tá vendo que é o mesmo? Ó, a mesma corrente aqui tá passando. E essa aqui já é outra corrente, porque eu tenho dois caminhos. Então, eu vou desenhar essas três aqui em série. Então, vai ficar a de dois, a de seis e a de dois. Esse daqui vai passar o de quinze. Então, quinze. Tá vendo que o de quinze liga no de dois? Então, se liga no de dois, eu vou ligar aqui, ó. Simplesmente liguei. Pronto. Aí, juntou e depois vem uma resistência de quatro. E aqui é o ponto B, que voltou pra cá. Então, aqui, tá dando pra ver que esses estão em série e esse aqui tá em paralelo com os de cá. Tá? Então, nós vamos fazer separado. Pode ir até redesenhando, tá? Que vai ficando mais fácil. Então, ó, vou resolver essa parte. Vou pegar. Vou resolver essa parte daqui, ó. Então, essa parte é só somar. Então, vai ficar assim. O ponto A. Continua a resistência de dois. Só que aqui, eu vou somar, não é? Dois mais seis mais dois. Isso daqui vai dar dez. Não é? Dez ohms. Então, vou ter dez ohms. Aqui embaixo, continua tendo o de quinze. Juntou aqui. Quatro. Tá? Então, ali eu fiz a soma porque eles estão em série. Agora, esses dois aqui estão em paralelo, não é? Se é paralelo, então eu tenho que fazer um sobre R equivalente. Então, vou fazer aqui, ó. Um sobre R equivalente é igual um sobre dez mais um sobre quinze. Tá? Então, esse pedaço aqui. Então, um sobre R equivalente é igual. O mínimo aqui, se vocês quiserem, é só multiplicar aqui dez vezes quinze. Vai ficar cento e cinquenta. Se você não quiser fazer assim, você pode fazer dez e quinze. Então, dois dá cinco. Quinze. Por três, dá cinco. Cinco. E por cinco, um. Um. Aí, aqui vai dois vezes três, seis. Seis vezes cinco, trinta. Tá? Então, pode usar cento e cinquenta ou trinta. Vou até colocar o trinta aqui, mas dá na mesma. Trinta dividido por dez, dá três. Então, três mais trinta dividido por quinze, dá dois. Dois vezes um, dois. Vou inverter. Então, vai ficar R equivalente é igual. Trinta dividido por cinco. Que isso aqui vai dar a mesma coisa de seis. Então, seis, onze. Então, esses dois aqui vira seis. Então, vou apagar aqui. Então, vou desenhar de novo. Ponto A. Dois. Agora, esses dois vai virar seis. Quatro. E aqui o ponto B. Agora, ficou tudo em série, não é? Então, é como se eu tivesse apenas uma resistência. E em série, nós somamos. Seis mais quatro, dez. Mais dois, doze. Ohms. Só que o exercício quer a resistência equivalente? Não. Ele quer a corrente total. Então, para fazer a corrente total, eu preciso da resistência total. Eu vou fazer V é igual a R e I. A voltagem vale vinte e quatro. A resistência, nós vimos que é doze. I. Então, I é igual vinte e quatro dividido por doze. Que é igual a dois ampere. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu, deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho.